Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista, para o último vídeo de hoje, falar da MRV, a operação de construção civil bem diversificada, Lugo, a Rez, a antiga HS, Urba, a parte da MRV agora com a Ascência, que é a parte mais middle market, mais mercado médio, de média faixa de renda, o resultado aqui bem negativo, a operação tomou uma porrada no trimestre, dentro do esperado, quando eu penso dentro do esperado versus o que foi efetivado efetivamente, essa que foi a pior descasamento entre esses dois do que eu vejo em muito tempo em ativos do portfólio, então o que era esperado versus o que foi efetivado no operacional financeiro foi muito, muito descasado, inúmeras questões ali, mas de qualquer forma faz tempo que eu não vejo um resultado tão dispare com o que era esperado. Não vejo como apocalíptico e não acho que justifica a precificação atual, porque tem um caminho de retorno consideravelmente bem composto já, mas joga a recuperação lá para frente, metade para o final do ano que vem pelo menos, o que me faz ter interesse no aumento da posição, especialmente nos preços atuais, mas sem pressa alguma, dado a trajetória mais longa que a recuperação deve levar. A gente tem uma continuidade na melhoria das margens de novas vendas, o que deve refletir eventualmente no resultado operacional financeiro, que atrela, que atrelado, desculpa, a um arrefecimento na inflação justamente pinta um horizonte de recuperação, que é bem positivo, dado o estrago todo que está acontecendo na operação financeira nesse momento, mas não alivia justamente o trimestre atual, que também acaba não sendo auxiliado pela ausência de vendas, tanto da Lugo quanto da Résia, que eram, como a gente pode ver na operação financeira, partes que contribuíam consideravelmente para o resultado final da operação, para o bottom line. O que, apesar da sustentação da receita operacional líquida, que mantém ali meio que casada, uma queda versus o período anterior, se não me engano, em um aumento versus o mesmo período do ano passado, ou o oposto aí, mas vocês estão vendo aí na tela, tendo a margem bruta ainda pressionada, afunda o EBITDA. Então, assim, a gente tem, mesmo com a sustentação da receita operacional líquida, a margem bruta ainda pressionada, dada aquelas vendas futuras, a margem das vendas novas ali, ainda não estaria afetando a operação financeira, a gente tem ali justamente um efeito bem negativo no EBITDA. E por conseguinte, no lucro líquido que vai a praticamente zero. Esse processo como um todo causa um dreno de caixa de 1,22 bi, o que obviamente não é positivo e obviamente afeta bem negativamente a alavancagem da operação. Jogando a mesma para 3,42 vezes dívida líquida sobre EBITDA, ou 58,9% no que tange dívida líquida sobre patrimônio líquido, o que ainda mantém a operação consideravelmente ok no que tange o Covenant da dívida, impedindo uma execução antecipada, e que mesmo assim eu não acredito que a gente teria propriamente problema para refinanciar, dado o tamanho da MRV, dado a relevância que ela tem para o mercado e por aí vai. Então, caso viesse finalmente de tentar antecipar a execução, eu não acho que seria um grande problema aqui, mas seria mais um embrólio a se resolver, não é provavelmente positivo. Então, o que não torna esse momento apocalíptico, mas não é propriamente positivo esse cenário como um todo. E nem é o tipo de coisa que se resolve no curtíssimo prazo. A alavancagem, a margem bruta, a operação intermitente de lugo e récia, eis o porquê justamente da referência, da preferência momentânea por outros ativos. O acúmulo de questões que não se resolvem no curtíssimo prazo. Basicamente, essa é a questão aqui nesse momento. A minha posição está aqui do lado, a gente teve movimentos de curto prazo, a operação é resiliente, operacionalmente falando, nesse momento com um trimestre pontualmente bem negativo, mas a gente viu ela segurar várias situações, onde mesmo com condições bem negativas, ainda assim, se manteve positiva. Se a gente parar de pensar, por exemplo, mesmo com toda essa questão, não teve um prejuízo. Então, assim, é impressionante. A operação ser diversificada é algo positivo, então atuando ali no Minha Casa Minha Vida, através da Lugo, através da Rézia, através da Cência, isso acaba diversificando ali o risco de posicionamento da operação. A gente viu, por exemplo, a Rézia, lá nos Estados Unidos, segurar o resultado bem positivamente durante um bom tempo, dado justamente essa diversificação. E isso daí mostra justamente um forte espaço pra evolução nesses motores de crescimento, as partes ali que estão menos evoluídas ainda, que ainda tem um tempo aí pra, de fato, atingir um tamanho consolidado, uma vez que a gente tenha a normalização da operação. Que a gestão coloca pra meados do ano que vem e me passou a impressão de que lá pro final do ano que vem a gente deve ter uma operação aí sim, gerando caixa consistentemente e por aí vai. Estruturalmente a operação é sólida, não acho que esse pontual negativo leva a gente a correr risco de qualquer descalabro mais agressivo da operação como um todo. Eu gosto da operação pra construção civil pra longo prazo, mas sem pressa pra aumentar a posição, dado que nesse momento a caminhada necessária pra volta a uma saúde e operação financeira mais positiva é um caminho consideradamente longo, tá? Dúvida! Eu tô sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tá sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais análise amanhã e o movimento da semana amanhã no domingo, tá galera? Valeu, beijão!